Boa tarde pra você! Estamos no ar ao vivasso direto de São José do Rio Preto e hoje é dia de arraiar no SBT e você. Vai ter muita festa, vai ter música, vai ter artesanato e claro que vai ter comida boa, né gente? Delicinha! E ó, você aí de casa, você sabia que as festas juninas homenageiam três santos católicos? Santo Antônio, coitado, sofredor, que já aprendeu a nadar, de tanto ficar de ponta cabeça no copo cheio de água, né? Foi comemorado no dia 13 de junho o São João Batista, dia 24, um santo muito querido também e o dia de São Pedro, que é hoje. Então ó, um beijinho aí pra todo mundo que comemora aniversário hoje, não é? Dia de São Pedro. E também hoje nós vamos receber o Grupo 3 do Balanço, com muita música boa pra ninguém ficar parado, já pode arrastando tudo aí na sua casa que a gente vai dançar hoje. E também vamos ensinar a fazer um bolo delicioso de paçoca, gente! É, já pensou? Bolo de paçoca! Ai, a Tati já tá lá ao vivasso e vai ensinar tudinho pra gente. Vai ter festa junina e vai ter muito mais artesanato e orientações importantes também da CPFL pra você que tá organizando uma festa muito bacana e não pode perder tudo isso porque o cuidado acima de tudo, né? Agora eu quero falar com você que tá em casa e mora aqui em São José do Rio Preto e região, o Saúde Cap já tá aqui comigo, presta atenção nos prêmios. Olha só, tem no primeiro um Mob Easy, no segundo prêmio outro Mob Easy, no terceiro prêmio mais um Mob Easy pra você. No quarto prêmio tem um Hyundai Creta mais 15 mil reais. Tem também os giros da sorte que estão demais, são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso que eu te falei, basta você comprar esse certificado de contribuição no valor de 10 reais e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo dia 2 de julho aqui no SBT Interior às 10 horas da manhã. Lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital do Câncer de Barretos. E olha, hoje como a gente vai comemorar muito, a gente vai ensinar você também a fazer artesanato. É lógico, né gente? Tem artesanato sim, aqui junto com a nossa querida Paula, que já tá preparadíssima pra ensinar pra gente muita coisa bacana. Tudo bom, Paula? Como é que você tá, querida? Seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada, muito obrigada, boa tarde. Me conta, o que você vai ensinar pra gente hoje? Então, eu preparei hoje essas coisas fofíssimas pra enfeite de cabelo e esse enfeite de mesa pra colocar o docinho na festa junina. Muito bem, então daqui a pouco eu vou aí falar com você e te mostrar, você que tá em casa, tudo que você vai precisar pra fazer todo esse artesanato junto com a gente, porque ainda dá tempo aí de você organizar tudo, porque as festas não param em junho não, viu? As festas são julinas também, né? E tudo muito facinho, você sabe que a Paula arrasa, né? E vai ensinar pra gente, tá? Agora, vamos lá, Três do Balanço, Arraia no SBT e você, tudo bom com vocês, meninos? Tudo bem, Emíria? Eu estou aqui com o Alvinho, eu estou também com o Rodolfo e com a Aline. E vocês vieram falar que tem novidade no Três do Balanço, não é? Me conta tudo. Eu fui, eu sou o único que ficou, né? Vamos dizer assim. Tivemos uma mudança, decorrer da vida, vamos dizer assim, né? Os meninos que aqui nos acompanhavam tiveram que abandonar o projeto, exatamente. Estão seguindo os trabalhos aí, boa sorte pra eles até. E, poxa, o Alvinho já vinha conversando com ele há bastante tempo. O Alvinho é conhecido nosso, né, Alvinho? É, sim. Alvinho vem aqui semana sim, semana não. Sim, já, já, moço já. Alvinho é famoso. Aí chamei o Alvinho, ele diz, primeiro assim, já topou, falou, não, vamos. E eu tinha em casa, procurando um vocalista, a gente tinha um projetinho de, de, é, ela tentar fazer alguma coisa, porque ela gosta da música, já cantava, infância, já fez alguma aula de canto e tal. E a gente tinha um projeto de montar algo paralelo pra que ela pudesse cantar. E surgiu, vamos dizer assim, a vaga que ninguém esperava. Aí eu falei pra ela, você topa? Topa. E eu de primeira falei, vamos. Topíssima. Vamos embora, tô pronta. Que beleza, Aline. E aí agora, tô junto com eles à frente do trio. E a super novidade é essa, agora tem uma mulher pro forró. Adorei isso. Ai, que maravilha. Adorei, quando me contaram isso, eu, ó, aplaudi. Era o que faltava. Também. Era o que faltava. Temos uma cantora aqui, que canta forró, aqui na nossa cidade, Jaqueline Cardoso, um abraço pra ela até, que tá ajudando muito. Uma super amiga que foi assim, colocou toda a disposição pra fazer isso acontecer, eu entrar e estar à frente do trio junto com os meninos. E ela, assim, foi o meu porto seguro também, junto com uma super amiga do Espírito Santo, a Shana Freiner, que é de um trio também, que foram o meu porto seguro, assim, pra eu criar coragem e falar, vamos lá. Muito bem, é isso mesmo. Apoiadíssimo e adorei, viu? Ah, que bom. Parabéns, parabéns. Sensacional. E eu faço um convite a vocês agora. Vamos acompanhar comigo? A festa junina que aconteceu no Shopping Iguatemi, que foi bom demais. Ah, claro. A Tati sempre se dá bem, né, gente? A Tati sempre se dá bem, nossa querida repórter. Ela foi lá, ela comeu, ela dançou, ela entrevistou e ela se caracterizou também, viu? Foi demais. E a gente acompanhou tudinho. Bandeirinhas, pipoca, algodão doce, tudo dentro de um shopping, isso mesmo. E não pense que as pessoas ficaram acanhadas de participar da festa a caráter. Bom, eu não fiquei, mas digamos que isso era algo opcional. O que valeu mesmo para muitas pessoas foram as boas recordações. Conta para mim, a princesa trajada, assim, de caipirinha, dá saudade da sua época também? Claro que dá. E ainda mais ser mãe de menina, né, a gente quer enfeitar, quer colocar lacinho, roupinha da época, tem que ser a caráter. A época de festa junina é uma festa boa? Com certeza, é uma época onde todos se reúnem, todo mundo fica animado, né? É colorida, é uma época colorida, é extremamente, muito importante para toda a família, essa época. Ah, e as danças, então? Foram diversas apresentações. Desde as belas caipirinhas, que deram um show de fofura, até os adolescentes, que inovaram ao dançar funk e sertanejo. Eita povo animado! Na festa caipira, até a dança do ventre, ganhou alguns passos do baião. Mas teve gente que queria mesmo era saber das guloseimas do local. O que te lembra quando te falam festa junina? Doce. Doce? Doce. Qual doce? Pé de moleque. É? É. É uma época boa para comer, né? Muito. Claro que as tradicionais brincadeiras também não faltaram. Ah, eu gosto da pescaria. Pescaria? Por quê? Porque se você conseguir pegar peixe, você ganha um brinde, eu sou boa na pescaria. Para os apaixonados, correio elegante. Lúcio, você é romântico? Eu sou. Sério? Sério. Festa junina é um ambiente que dá para ser romântico também, né? É sim. Nós temos aqui um correio elegante. Aham. Topa mandar um correio para sua esposa? Eu topo. Tudo certo, Cupido? Tudo. Vai entregar, né? Vamos. Agora você vai dar uma disfarçada e depois você volta. Isso. Combinado, a gente vai ficar por aqui. Eu fingi que não sabe de nada. Vamos embora. Gente, deixa eu chegar aqui do lado. Gostoso de receber um correio. Amei. É gostoso? Muito bom. E o seu teve a participação dos filhos e do marido. Nossa, que legal. Que emoção. É gostoso. Muito bom. Amei. Eita, que esse arraiá foi bom demais, sou. Ah, que bonitinho, né? Eu tô falando aqui que na minha época não tinha esse negócio de cadeia do amor, não. Tinha só o correio elegante. E a coisa que eu mais me preocupava era com quem eu ia dançar. Gente, mas eu sofria, mas eu sofria. E o medo de quem que ia escolher, sei lá, acho que eu tinha seis, sete anos. E o medo? Quem é que ia ser o meu parzinho na escola? Se ele ia saber dançar, se ele ia puxar a mão, se não ia... Vocês lembram? Vocês gostam de festa junina? Qual que é a lembrança que vocês mais têm, assim? Ah, eu sou suspeita em falar, né? Amo festa junina. Na verdade, o que eu mais gosto é da música, né? É, né? Gostoso, né? Amo dançar. Sou apaixonada pelo forró. E eu me recordo muito, assim, na época de festa junina. Minha mãe sempre gostou de me enfeitar muito. Então, assim, eu sempre participei na escola de tudo que tinha em relação à festa junina. Fica gravado, né? Na cabeça da gente. Você tem alguma recordação, Rodolfo? Não. Você acredita? Você não curtia? Eu trabalho com forró há dez anos. Eu frequento forró. Eu sou da capital, né? Sou de São Paulo. Então, eu frequento forró desde os meus 15 anos. E eu fui começar a conhecer festa junina. Depois, eu comecei a frequentar o forró pela música. Porque é muito diferente. Pra era adolescente. Não, mas assim, as quermesses em São Paulo, é muito diferente. Diferente, vai e come só, né? Vai embora, né? As dos bairros, é uma musiquinha e um monte de barraca. Não tem mais nada. E as grandes festas juninas na capital, são shows grandiosos. Então, não tem esse clima que tem aqui no interior de festas juninas. É diferente mesmo. Não tem jeito, né? Você lembra de alguma coisa, Alvinho? Eu sempre na de Sanfona, né? É. Porque assim, não me dou muito bem com dança. Eu falei, vou fazer uma coisa que vai chamar a atenção e vou participar da mesma coisa. A Sanfona que te lembra. Onde tem quadrilha, eu tô chegando. Muito bem. Isso aí. Então, chega de papo e vamos de música boa? Opa. Então, vamos lá. Vamos lá. Que falta eu sinto de um bem? Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Voltamos, meu amigo, minha amiga Agora eu tenho um recado pra você que sonha em entrar na universidade Olha, na Uniplan você pode sim Lá você encontra a melhor relação custo-benefício do mercado Pagando apenas mensalidades de 169 reais Na Uniplan você também conta com professores qualificados Aulas diárias e uma estrutura completa E sabe o que é melhor? Você paga só 50 reais de matrícula Pra estudar em um grupo educacional presente Em várias cidades do país E ainda conclui o seu curso superior sem dívidas Pronto pra entrar no mercado de trabalho Então presta atenção, ó São mensalidades de apenas 169 reais E não tem pegadinha nem surpresa no meio do caminho, viu? Ficou interessado? Você pode fazer a sua inscrição gratuita no site agora Aquivocêpode.com.br Ou ligue no 0800 725 0045 0800 725 0045 Uniplan, aquivocêpode sim Então não deixe pra depois não, tá bom? Aproveite Agora vamos comer? Ai, falou em festa junina o que que eu quero? Comer E a Tati também Só que eu fico aqui passando vontade E a Tati fica lá comendo, né gente? A Tati tá lá com a nossa querida Simone Alonso Ao vivo E ela vai ensinar pra gente Ai, uma receita de bolo, de paçoca Bolo é bom, paçoca é melhor ainda Imagina os dois juntos Imagina na mão da Simone Ai meu Deus E aí Tati? Tudo certo pra essa receita maravilhosa e exclusiva? Me conta Ai, mira Você viu que delícia? Eu tô sempre em lugares encantadores Por isso eu estou no ateliê do Assim Canto Rimou, vocês viram? Mas eu vou ensinar hoje a fazer sabe o que? Isso aqui, ó Erro não, né? Bolo de paçoca Olha que lindo esse bolo E vem aqui comigo, Douglas Eu vou apresentar pra vocês A nossa querida Simone Que já fez algumas receitas E hoje vai ensinar a fazer este bolo Tudo bem, Simone? Tudo bom, Tati? Tudo jóia Simone, fala pra gente É simples? Eu vou ensinar hoje a fazer este bolo Facílimo Qualquer um consegue fazer Até criança Porque nós não vamos usar Nem batedeira Nem liquidificador Tudo na mão Misturou rapidinho Só precisa da mamãe Pra ligar o forno e pôr pra assar Super fácil Dá pra fazer ainda hoje este bolo Que delícia Hoje é dia de São Pedro Se você vai em alguma festa junina Vai ficar a dica pra você preparar Então aqui, ó Esse bolo delícia de paçoca Quais são os ingredientes? Sim, vamos lá Nós vamos precisar de Três ovos inteiros Muito bem O mesmo potinho do iogurte Nós vamos medir o açúcar Então dois potes de açúcar Certo Açúcar refinado Normalzinho Olha que difícil E vai mexendo com a mão, gente Não precisa da batedeira Não Mistura os ovos com o açúcar Aí eu vou colocar Um copo de iogurte natural Certo A gente compra no mercado Lembrando que depois Essa receita vai estar Na nossa fanpage Pra você poder fazer Na sua casa, tá? Colocou o iogurte natural Mexe também Dois copinhos de farinha de trigo Muito bem A medida foi feita Com o copinho do iogurte Iogurte Aí esse bolo Uma dica Se vocês quiserem fazer ele Sem colocar Depois nós vamos acrescentar A nossa paçoquinha Se eu quiser fazer ele Sem a paçoca Você tem um bolo branco De iogurte Pra tomar no café da tarde Delícia Rápido e prático Prático Ela recebeu uma visita em casa Não sabe o que fazer Faz um bolo Que rapidinho Um pouquinho de iogurte Rapidinho Aqui eu tenho Meio copo Meia medida de óleo Óleo de milho Óleo de canola Mexe mais um pouquinho Olha como a massa A massa fica tão bonita Né, Simone? Fica Fica linda E o impressionante, gente Vocês estão percebendo Ela não tá colocando força Pra mexer, não É prático Ela é víssima a massa Pronto Se eu parar aqui E colocar o fermento em pó A gente tem um bolo de iogurte Bolo branquinho É Quatro paçoca rola Muito bem Deixa eu só mostrar aqui pro Douglas Ó, as paçoquinhas Tá vendo? Paçoquinha rola Rolha Quebro ela Como ela é molinha É fácil Quebrar Pega na nossa massa Misturo mais uma vez Fácil, não é? Gente, eu tô boba É menos de 5 minutos Pra preparar esse bolo Aham Uma colher de sopa De fermento em pó E tá pronto Pra colocar na assadeira Eu já estou aqui com a assadeira Tá vendo? Essa forma É uma forma quadrada 25 por 25 Depois de assada Se você quiser cortar ela em quadradinho Ela rende 16 pedaços Gente, adorei E ainda tem aqui, ó O recheio Que eu volto daqui a pouquinho Pra mostrar pra vocês Do que é feito o recheio E também a cobertura Não fica por aí, viu? Mira Já já eu volto pra mostrar E provar, é claro Do bolo Ih, que delícia Já viu? Misturar a paçoca No massa Ai, tô de olho aqui Que delícia Que delícia Daqui a pouco a gente volta Pra acabar esse bolo delicioso E não se desespere Se você pegou aí a receita pelo meio Não anotou algum ingrediente Depois você entra lá Na nossa página do Facebook SBT e você Vai tá tudo bonitinho Lá explicadinho Pra você pegar a receita Do começo até o final Tá bom? Agora junto com a Paula aqui A gente vai fazer um artesanato Pra festa junina Olha Duas coisinhas maravilhosas Primeiro delas É esse daqui, olha Que é um enfeite pra cabelo Isso Um enfeite pra cabelo Que gracinha, Paula Adorei Muito colorido e lindo Não só pras crianças Mas pra gente também, né? Também Dá pra aproveitar também O que a gente vai precisar? Então Então ele é um enfeite bem simples De ser feito Ele aproveita muito fitas, né? Poderiam ser rendinhas Aqui eu tô usando fita cianinha Mas fitilho, rendinha Todo material desse tipo Então eu pego as fitas Na verdade Posso ir ensinando já Pode Quanto tem mais ou menos De comprimento aqui? São 90 centímetros cada fita Eu vou usar o todo Oito fitas Tá Pra fazer esse enfeite Pra ele ficar bem cheio Bem bonito Lembrando que pode ser fitilho Outro material Dobra o meio Deixa o meu dedo aqui No meio Apoiado Vou colocar o elástico Em cima dos meus dedos Tá E passar as fitas Por dentro aqui, ó Hum Por dentro do elástico Por dentro das fitas, ó E do elástico E aí vai fazer esse nozinho Bem presinho mesmo Pra ficar mais bonitinho Eu vou colocar Olha como ele ficou, gente E aí vem a criatividade agora, né? Eu acrescentei bandeirinhas de EVA Acrescentei lacinhos Acrescentei também o chapéuzinho de palha Mas vai da criatividade de cada um Então eu coloco bastante cola Essa aqui é a cola universal Aquela base de acetona Coloco o chapéuzinho dentro E pressiono Esse chapéuzinho também é simples de encontrar, né? É baratinho Super simples, baratinho E pressiono aqui E aguarda a secagem Nas fitas eu posso enfeitar da forma que eu quiser Eu trouxe algumas bandeirinhas de EVA Que podem ser coladas Sempre com cola A cola vai muito bem Vou colar aqui na fita azul Que são essas aqui, ó Gente, que já tá colada aqui Isso Fazendo um cordão de bandeirinhas Posso pôr espaçada Bem à vontade mesmo Ah, que bonitinha essa bandeirinha Aproveitando o material que tem em casa, sabe? Às vezes guarda embalagem Sobrou, às vezes, fitinha de outros artesanatos Já precisa de tudo, né? Ou até o papel colorido Eu posso cortar o papel em tiras também Aquela fitinha brilhante, né? Que tem Exatamente Que é tão bonitinha aquela de carnaval Isso Sobrou de carnaval Fica super bonito E vou pegar a fita mais larga E colocar alguns lacinhos Com cola Pra dar mais delicadeza Que são esses daqui, olha Que são os lacinhos também prontos Baratinhos Como eu trabalho com artesanato O mundo da festa junina Que é tão colorido, né? Tudo que você pode abusar Como eu trabalho com artesanato É um material que sobra mesmo Sobra mesmo Então a gente pode aproveitar O que sobra, o que tem em casa Aqui eu usei a fita Mas não tem a fita Pode ser um papel picado Uma tira, barbante, linha E aí vai a imaginação E a criatividade de cada um Aí a criançada vai adorar Coloquei os lacinhos Quanto mais enfeitinho Mais bonito fica, né? Diferente de outra ocasião Que talvez ficasse carregado Brega Não Não Fica maravilhoso Não fica nada brega Na festa junina fica lindo Gostou, Mira? Só você mesmo Eu acho assim É fácil pra mãe Que vai enfeitar o cabelo De uma menina Não é? É mais fácil Principalmente criança Muito nova Ao invés do chapéu Utilizar Essa fita, né? E não machuca, né? Porque é um elástico É um elástico Vamos tentar pôr? Vamos Aqui agora é só aguardar a secagem Já tá pronto aqui Você põe pra mim? Põe Ai meu Deus Vamos lá Tira um pouquinho Tira aí Deixa eu pegar aqui Deixa eu separar Tá E aqui, ó Amarra com cuidado Pra não cair o chapéu, né? Porque foi todo feito com cola E pronto, ó Enfeite Ajeita certinho Prontinho Pode ir pra festa junina Eee Gostaram? Ficou legal? Gostou, Aline? Ficou lindo Eee Amei Gostou? Ah, show Hoje tem festa junina aqui Eu já vou usar Isso, já aproveita Pode fazer maré chiquinha Colocar dois também Adorei, adorei, adorei E depois a gente vai mostrar esse chapéu É isso, Paula? Isso Esse chapéu também aproveitando Materiais que já tem em casa Olha que legal No outro bloco a gente vai mostrar Todo esse chapéu pra você Certinho Como que você vai fazer Também são materiais bem fáceis de Sim, sim Aproveitando os materiais Até de outra festa junina Um chapéu que o filho usou E já não vai usar mais Tecido também Retalhinhos Barbante Muito material aproveitado Mesmo reciclado Pra fazer esse enfeite de mesa Muito fácil E você vai gostar de fazer Junto comigo no outro bloco Obrigada, Paula Já volto aí pra falar com você Viu? Que agora eu tenho mais um recado Pra você que tá em casa Olha Ter um sorriso bonito Uma boca saudável Imprescindível nos dias de hoje Né, gente? Chegou aqui em São José do Rio Preto A clínica dentista para todos Presta atenção porque é um conceito Muito legal De clínica odontológica Ela oferece um serviço de qualidade Com um valor diferenciado Pra todas as classes Principalmente com essa crise Que o país anda ultimamente Você pode falar Puxa, Mira, mas eu tô apertado E tô deixando pra trás O meu cartão de visitas Que é o meu sorriso Não pode não, viu? E agora você vai se cuidar sim Porque é uma clínica de alto fluxo Com 23 profissionais Pra você não ficar esperando Nenhum minuto Você vai chegar na clínica E você já vai ser atendido Sem falar que os profissionais São altamente capacitados E já fizeram muitos sorrisos famosos Brilharem na TV Ela fica no centro de São José do Rio Preto Na Bernardino de Campos Número 2664 Bem pertinho da rodoviária Mais informações você pode ligar lá No 3231 1077 3231 1077 Aqui você se trata sorrindo Porque dentista agora É para todos Então aproveite Agora vamos de música boa Porque é arraiar no SBT E você hoje Vamos lá? Opa O que vocês separaram agora? Agora é pra dançar agarradinho, hein, Mira? Opa Então vamos lá Muito amor Muito amor Muito amor Bora Os três do Vasco Moreno Me convidou para dançar um shot Beijou meu cabelo Cheirou meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E fui nos braços deste moreno Que eu forroseei até o dia clarear Oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo, vem me chamegar Oi, 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 oi Seu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater Ligeiro Assim eu vou me apaixonar Voltamos e olha só que coisa mais linda que a gente aprendeu hoje Esse é o artesanato aqui, se você perdeu não tem problema, viu? Vai lá depois no Facebook, fica o link inteirinho do programa Você aprende de novo e mostra pra todo mundo Legal, né? Pra você enfeitar o cabelo da criançada E eu vou aproveitar e mostrar meu look de hoje, ó É da Lerris, fabricação própria, veste do 38 ao 50 Uma loja que tem 25 anos de tradição, tem em São Paulo, Mirassol Aqui em Rio Preto Você vai ligar agora nesse número que tá aqui embaixo E perguntar onde tem uma representante da Lerris na minha cidade, ok? Eu tenho certeza que alguém revende a Lerris por aí Então com certeza você vai ver esse look e outros também, ok? Então dá uma ligadinha ou entre nas redes sociais da loja Que você vai se apaixonar por todos os looks Agora vamos lá, vamos falar de prêmios Saúde CAP pra você que mora aqui em São José do Rio Preto E em toda a região, aproveite Primeiro prêmio, o Mob Easy O segundo, outro Mob Easy O terceiro, mais um Mob Easy No quarto prêmio tem um Hyundai Creta, mais 15 mil reais Os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador Pra concorrer a tudo isso, é só você comprar o certificado de contribuição Que custa 10 reais O sorteio acontece dia 2 de julho, ao vivo aqui no SBT Interior Às 10 horas da manhã E lembrando que o Saúde CAP tem a realização do Hospital do Câncer de Barretos Então aproveite Agora, hoje a gente já começou a fazer um delicioso bolo É, e não é um simples bolo É um bolo de paçoca É lógico, festa junina tem que ter comida boa A gente já começou no outro bloco E agora a gente vai finalizar A Tati tá ao vivo junto com a Simone e Alonso E aí, como é que tá esse bolo delicioso, Tati? Super ao vivo, Mira E muito feliz, você sabe, né? Porque, gente, o pessoal de casa deve falar Essa menina é uma gordinha Não, eu tô tentando emagrecer, mas não dá, gente Agora nós vamos fazer o recheio e a cobertura do bolo Mas antes, observe aqui comigo Mostra, Douglas Ó como fica, que a Simone já deixou um prontinho aqui pra gente Por dentro do bolo Ficam os pedacinhos da paçoca Pedacinho da paçoca Que delícia E o recheio, como a gente faz? Então, pra nós fazermos o recheio, é bem simples Eu vou precisar de duas latas de leite condensado Uma caixinha de creme de leite E 200 gramas Ou do amendoim triturado Ou uma farofa, uma farinha de amendoim Ou pode ser até mesmo a paçoca rolha Que nós usamos na massa, tá? Coloco tudo na panela E mexo até aquele pontinho básico de brigadeiro Começou a soltar do fundo da panela Tá prontinho Desligo o fogo E aí, esse recheio, ele fica bem molinho Que dá tanto pra nós rechearmos Se eu não quiser rechear, quiser fazer igual da nossa mesa Só pingar em cima E essa mesma massinha, a gente consegue enrolar os docinhos Pra finalizar nosso bolo Tá vendo só? É simples É um brigadeiro de paçoca Muito delicioso Lá, coloquei numa manga de confeitar Certo Pra ele ficar estilosinho Coloquei num bico, chama bico pitanga Aí eu venho fazendo esse movimento Pra aparecer o recheio na lateral Pra dar aquela vontade de comer mais rápido o bolo É, a Simone tava comentando A gente come primeiro pelos olhos Olhos, com os olhos Deve ficar ruim, né? Nossa Aí a gente vem com a outra camada do bolo Acerta aqui Lembrando, esse é um pequenininho Que a Simone fez Pra que nós pudéssemos apresentar pra vocês Como fazer esse recheio E olha como ele fica lindo, né Simone? Lindo Aquela massa que nós batemos Ele rende quatro bolos desse Recheio pronto Isso Agora em cima, né? Com certeza Pra ficar ainda mais bonito Aí coloca as pitanguinhas Elas ficam mais pontudinhas em cima, né Simone? Essa de cima a gente puxa No recheio a gente vem com ela de ladinho Aqui a gente puxa Aqui Pra ficar ruim O brigadeirinho de paçoca Que a gente enrolou Fala assim, não é maravilhoso, gente? Olha isso Aí a gente vem com um pouquinho Do amendoizinho aqui Olha, esse daqui é o amendoizinho torrado Que a Simone fez Trituradinho Pode comprar o amendoim inteiro Torrar, tirar a casca Ou a gente consegue comprar assim E aí finalizamos nosso bolo Ai gente, que bolo lindo Lindo, tá vendo? Rapidinho o preparo, o recheio E também pra decorar Facinho, dá pra fazer hoje É, vem aqui comigo Agora me segue Pra vocês terem a noção do que é o recheio Observa aqui, ó A Simone cortou pra gente E fica dessa maneira Maravilhoso Maravilhoso Perfeito E tem também uma outra dica Às vezes você que está acompanhando Vai dizer assim Ai, eu não gosto de bolo recheado Não tem problema, né Simone? A pessoa pode cortar Porque aquela receita que nós fizemos A massa Ela rende quantos pedaços? 16 pedaços desse daqui Tá vendo? E aí com o recheinho Só enfeita em cima E finaliza Ou com um docinho Ou com a própria paçoca É um bolo simples Rápido, prático Gostoso Gostoso? Vou provar agora Pra dizer pra você se é gostoso Só um momento Simone, por favor Vamos lá Vamos lá Olha 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 isso Vamos cortar E ó Mira Já sabe, né? Vou ficar por aqui Beijo Tchau Simone Obrigadão, viu? Obrigada, viu? Eu que agradeço Tchau, Mira Tati Já sabe, né? Simone Já sabe, né? Ninguém entra aqui no SBT, viu? Se não trouxer um pedaço Tô de mal Não pode Não, pra meio dia 54, gente Não merece um negócio desse, né? Todo mundo babando aqui Que bola é esse? Ai, senhor Meu Deus do céu Os paçoquinhos Ai, meu Deus Rodolfo Tá tudo bem aí, filho? Deixa eu ficar sem ver isso Tá tudo certo? Meu Deus Vamos lá Continuar O que que vem agora? Copacol Vou falar de peixinhos Agora eu vou falar de uma novidade boa, gente Vamos lá Diadepeixe.com.br Esse portal foi criado pela Copacol Ele ajuda você a preparar muita receita gostosa Saudável e feitas com peixe Confere aí Ei, já conhece o portal Dia de Peixe da Copacol? Eu tô adorando Tem receitas incríveis Ah, olha esse filé de tilápia É demais, gente Hum, postas de tilápia Não vejo a hora de provar Tudo muito gostoso Saudável Prático E feito com os melhores produtos Afinal, a Copacol é apaixonada por peixe Acesse agora Diadepeixe.com.br Copacol Apaixonados por sabor Viu só? Então acesse você também Diadepeixe.com.br Porque todo mundo aqui é apaixonado por peixe Então aproveite, ok? Então agora a gente vai aprender A fazer mais enfeitinhos pra festa junina É, gente Por quê? Porque a sua casa também tem que ficar bem enfeitada Não é verdade? Eu vou ali agora com a Paula Pra aprender a fazer esse chapéu lindíssimo Olha só É isso aí, Paula E tem muita coisa que precisa pra fazer esse enfeite? Na verdade o material é pouco Eu aproveitei retalhos que eu já tinha em casa Mesmo no ateliê O material é pouco, fácil de ser feito Retalho, palito, barbante e cola Facinho E a gente vai fazer agora Eu peguei um chitão Aproveitando essas flores lindas Que o chitão sempre traz E cortei as flores Ah, que legal Recortei em volta Fiz o contorno da flor E essa flor eu vou aplicar com cola Posso pegar essa menorzinha aqui? Eu vou aplicar com cola Coloco a cola em toda a volta da flor Quanto mais na beirinha eu colocar, melhor fica Pode ir batendo assim a cola pra não ficar excesso E vou aplicar no chapéu Apliquei e pressiono Atrás e na frente Pra colar bem direitinho Pra colar E ela adere muito bem na palha E faço isso em toda a volta Colocando Pra ficar desse jeito aqui Pra ficar Se for uma mesa que vai aparecer só na frente Posso enfeitar só a frente Se for atrás Faço toda a volta Coloco um palito aqui de espetinho De churrasco Enrosco bem Coloco o outro palito do outro lado Só virar assim Só pra ter um apoio Encaixo ele aqui Vou passar um barbante de um lado para o outro Corto o excesso Pra fazer o varalzinho Pra fazer o varalzinho Preparo aqui o nozinho Pra ficar mais fácil Encaixo e puxo Pra fazer o nó do varal Posso colocar cola também Que aqui vai garantir que ele vai ficar mais fixo Peguei aqui só limpar pra mostrar bem Retalhinhos bem pequenininhos Fofinhos Deixa eu mostrar um aqui Coraçãozinho, bolinha, listrinha De bandeirinhas também de tecido E cortei essas bandeirinhas no tecido Com a cola Eu aplico ela na parte superior da bandeirinha E vou fazer igual bandeirinha de escola Mesmo que faz na festa junina Que ajuda a professora de artes Viradinha A montar aquele varal E põe o viradinho E vou fazer isso em toda a volta Segurando sempre 10 segundos Pra ela colar direitinho Isso, seguro 10 segundos E completo essa bandeirinha Sempre colocando um fechado e um aberto E aqui dentro eu posso pôr docinho Posso pôr até comidinha se eu quiser? Pode E aí usando um papel crepom Ou um papel de seda Ou até mesmo um guardanapo de papel Porque o chapéu ele às vezes pode já ser usado Tá um pouco sujo A gente protege E aqui coloca o alimento E olha como vai ficar linda a sua mesa Gente, uma graça Paula, amei, amor Ai que bom Obrigada por você ter vindo mais uma vez Obrigada Pra vocês também Obrigada Vamos ali conversar com esses meninos lindos E com essa moça linda Que agora compõe o grupo Sem parceria a gente nem nada na vida Exatamente Então podem agradecer os parceiros Obrigada pelo espaço Eu queria agradecer Eu queria agradecer Porque sem quem tá por trás Ajudando a gente nos bastidores É o que faz tudo acontecer aqui E colocar em prática O que a gente tá tentando Há tanto tempo Trazer o forró aí todos os dias Enfim, eu quero agradecer Nosso patrocinador oficial Dagon Martins Pra Bailar Calçados Uma parceria bem legal Que a gente fez Com o pessoal de Belo Horizonte Beto Vanella Professor de canto Um super amigo Parceiro também Nossa produção Vitória de Paula E é isso Esses são os agradecimentos Muito bem De início E quem puder Seguir a gente Nas redes sociais Facebook Facebook.com Barros 3 do Balanço E no Instagram também É só jogar lá Os 3 do Balanço Youtube também Essa semana a gente vai estar Subindo alguns vídeos Fotos novas na nossa página Que como hoje É o lançamento oficial Repaginada né É totalmente Muito bem Então hoje Agora a tarde Sobem algumas fotos novas E durante a semana Daí a semana Vai subir vídeos Vamos fazer lives Então é só ficar ligado Lá na nossa página E quem quiser o contato Tá ali No videozinho Muito bem É só entrar em contato E gente Olha a gente fez um vídeo Muito legal com a CPFL Que eu falei no começo do programa Passando várias dicas De segurança Pra você que quer montar A sua festinha junina Às vezes quer fazer na rua Quer reunir toda a galera Reunir os vizinhos E tudo mais E fazer uma festa legal Por conta do nosso tempo Que a gente quis comer A gente quis fazer artesanato A gente quis dançar A gente quis mostrar Um monte de coisa pra você Eu não vou conseguir Te mostrar ao vivo Mas esse vídeo Ficou muito interessante A CPFL gravou muito gentilmente Pra gente aqui Então eu vou colocar Na nossa página do Facebook Então eu faço esse convite Pra depois Que encerrar o programa Você vai lá na nossa página Dá uma olhadinha nesse vídeo Que ficou super interessante Com várias dicas Tanto pra festas grandes Quanto pra festas pequenas Também é legal a gente saber Todas essas dicas aí Importantes da CPFL E quero mandar um beijo Também pra você Que tá participando aqui Através do nosso WhatsApp Mira, manda um beijo Pra mim Sou sua fã Não perco nenhum programa A Vânia de Aracatuba Vânia, um beijo Manda um beijo também Pro meu filho Francisco E ele acompanha O seu programa sempre E também te ama muito Um beijo Francisco Um beijinho pra você O programa tá sensacional Rosana Costa De São José do Rio Preto Um beijo Rosana Obrigada Boa tarde Mira Estamos adorando Que programa bonito É a Fátima Dília Solteira Mira, amei sua pulseira Obrigada Obrigada Também gosto dela Você tá linda Manda um beijo Pra minha filha Laila E pra minha neta Gabriela De Salmourão, São Paulo Um beijo Mira, será que a Tati Não tá precisando De uma ajudante Eu faço um esforço Rogério Costa de Birigui Pois é nessa hora Rogério A Tati faz tudo sozinha Viu Ela tá tranquila Boa tarde Um abraço pra você Janaína E pra cunhada dela Lenita Raquel E Dona Rosa Apresentei o programa Pra eles e eles adoraram Sueli de Arassatuba Um beijo pra vocês todos Minha mãe não deixa De comer as comidas De Festa Junina Manda um beijo Pra ela aqui também Manda um beijo Pra todos que estão Assistindo ao programa O nome dela é A Fernanda Um beijinho pra você Beijo pra todos Que acompanham Uma excelente Festa Junina Pra todo mundo E a gente vai encerrar Como? Como? Com música boa Adorei que você tá Integrando o grupo agora Vocês três Você já conhecia Então assim Eu acho que tem tudo Pra dar certo Mais ainda Acho que as coisas Não acontecem por acaso Não é verdade? E agora Sucesso total Mais ainda pra vocês É um prazer recebê-los aqui E dar essa notícia Em primeira mão Dessa nova formação Obrigado Boa sorte Obrigado pela oportunidade E bora forrosear Sempre Eu quero agradecer Pelo espaço Boa sorte Obrigada pelo apoio De sempre Amém Vamos lá A gente vai cantar um hino Do Forró Pé de Serra De Luiz Gonzaga Pra vocês Bora Gente, fica com Deus Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha Nenhum pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Morreu de sede Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Deim Urna'ão Perdi meu gado Minha